E aqui estamos no sítio Jardim do Éden e uma das coisas boas do sítio é poder plantar, colher e trabalhar no fogão fazendo conservas, né? Aqui nós temos conserva de giló, beterraba, cenoura, pimenta, a Selma e o Rodrigo, um casal que tem um sítio aqui no condomínio Jardim do Éden. Ele estava esse final de semana aqui e a brincadeira foi de culinária, né? Muita chuva, aí aproveitou para fazer essas maravilhosas conservas, ainda fez pão, feijoada no fogão a lenha, tem até aqui essa máquina de fazer pão, né? Então, sempre que vem aqui, a Selma gosta de fazer um pão e nós não achamos ruim não, né? E comidas em conserva, né? Porque não tem medo daquela dia a dia agitado, aí você faz um arroz, uma mistura e esses acompanhamentos você já tem aqui, né? Já feito, além de licores que eu fiz centenas há dois anos atrás, eles agora estão bem macerados, muito gostosos mesmo. Aquela vida do campo, né? No sítio, agora condomínio Jardim do Éden.